Aqui eu conheço há mil anos, tá ligado? Uhul, deu branco! The best style, motherfucker! E aí eu não sei o que é a game de play, pois eu tô brincando de luz. Oh, mas eu preciso de tempo do que essa desmoção. Eu vou fazer o que é o que é o que é a vida. Quando a vida está com medo, não é a desmoção. Eu vou fazer o que é o que é a vida, mas eu vou fazer o que é a vida. 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 Música 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 É da puta! Vai sair! Agora que eu percebi, eu fazia errado, é em cima, não é em baixo Na parte do verso É quase em cima Agora você fez certo Adoro esse menino, gente Agora você fez certo Ó, Great Balls of Fire em mim também, não é? Diretizando 60 Great Balls of Fire Deixa eu parar